Eu vou fazer amor com ela, e quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Eu vou fazer amor com ela, e quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor. Eu vou fazer amor com ela, e quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Eu vou fazer amor com ela.